Fala pessoal o que que tá falando é eu e hoje eu tô aqui para comemorar os 600 inscritos do canal em 600 600 quase babei aqui então pessoal como eu sempre que eu completo 100 inscritos novos eu como alguma coisa então hoje eu vou comer também mas antes eu quero lembrar a vocês que quando chegarmos a mil inscritos terá uma surpresa é tão surpresa que nem eu nem eu decidi ainda mas vai ter uma surpresa e hoje peraí hoje vou comer comer um batom o batom de passar eu faço um batom de grito é que é de comer é de passar você comeu meu batom peraí meu batom peraí peraí tô segurando o celular corta a mão não dá para abrir não peraí 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 tudo bem tudo bem é muito gostoso E dá a lice Um bastão Bastão, bastão, bastão Tato Fez o vídeo e tchau